Essa música se chama... Tem que comer, já chegou? Como assim, ó? Como assim, ó? Pô, eu pedi pra onde, né? Você, Coisa da Pá Sim, senhor Vai logo Sim, senhor Aqui vem o trabalho Dejeitando o sargento, o bichinho e a Dark Knight, 367 bilhões Cuida da porta 2 f3 F1 F4 F6 E aí Oh 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 que páreo Caraca Que É Você foi um homem mau Ho 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 Você Não 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 NÃO